Aplausos Carolzinha, gente, cadê Carol? Cadê Carol? Cadê Carol? Cadê Carol? Carol, Carol, Carol Vem, fica com medo não Olha, você ensina pra gente como dançar, tá bom? Eu não sei mesmo Ela falou assim, pega a minha amiga mais piriguete, Carol Foi você Por que que ela é piriguete? Eu insisto Ela não, é a única que vai comigo na José Paulinho Depois diz que é igual a de mim Gente, mais um pouquinho Deixa eu ver Carolzinha Aplausos 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 Aplausos